salve meus amigos sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal o terceiro vídeo da continuação do vídeo de pesca no povoado são josé isca lembrando nos vídeos anteriores eu peguei alguns camarões que estão aqui ainda né e não se esqueça de que você tá vendo esse vídeo agora de deixar seu like no vídeo deixar seu comentário se você é novo tá vendo o vídeo agora não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos aí outra coisa ative as notificações sempre que eu postar um vídeo novo você será notificado embora vídeo de pesca aqui já peguei alguns corros e alguns camarões o objetivo é pegar alguns pequenos peixes é para mim tá levando e colocando aí no meu aquário e bora ver se a gente consegue encontrar outros peixes aqui aqui ó se eu pegar uns ó e parece que é uns maiores tem umas rãs que espanta os peixes tudo ó rãzinha aqui ó é boa para botar de ser isca é isso que é de rã é a melhor que tem para atrair a olha aí a bichona aí ó bem mansinha tivesse com a zol aqui elas a virar raiz e aí espanta os peixes tudo é uma embaçada é isso aí que elas espantam os peixes tudo e aí os peixes mais ou menos vão embora embaçados embora aí e vai dar certo vai dar certo bora ver se a gente encontra aí o negócio que elas estão espantando em geral vocês vão embaçada que essas rãs espanta tudo eu acabei de encontrar aqui uma uma família de corró apesar que tem uns minúsculos só que eles passa por dentro da peneira aí tem que ser um mais ou menos o meio lá meio cá o que dá para pegar esse pequenininho aqui com a mão e será eu peguei ó e dá para ver no vídeo aí ó bem pequeno e é bem minúsculo mesmo ó e aí o danado aqui ó o minúsculo e pegar ele sem machucar ele e colocar dentro do litro lá que ele vai para o aquário aquário fz é só os peixes selecionado aí da nossa pesca noturna aqui povoado são josé isca lembrando que o meu canal tem outros vídeos de pesca também caso alguém queira conferir meu canal tem outros vídeos de pesca tá no início aí da pandemia pouco mais outro camarão ali que tá cheio de camarão no início da pandemia aí a gente tirou um tempo aí para pescar também gravei uns vídeos de pesca opa tô vendo um peixinho aqui esse peixe ali é mais ou menos para pegar a peneira que ele tá naquele local ideal e botar falando aí tem uns vídeos de pesca meio aí no meu canal quem quiser dar uma conferida só dá uma passada nos vídeos aí do canal clica aí no nome samuca fizer você vai ver todos os vídeos que tem no canal vídeo de pegadinha também compartilhe também os vídeos de pegadinha que ajudem muito também nosso canal aqui tinha um peixe que é grande não sei se era não sei se era novamente que a gente é camarão corre beleza opa que é esperto hein não é camarão é uma das chamadas piabas aqui na nossa região o peixe é esperto e vai para o aquário também vai para o aquário vai e ela é grande o maior peixe que a gente pegou até agora é essa piaba aí monstro pegou outra coisa minúsculo corrozinho olha o tamanho dele esse aqui eu acho que não dá nem para ver no vídeo tamanho da minha unha vai também para o corró vai também aí para o aquário esse aquário aqui vai estar diversificado pelo menos peixe de várias idades e tamanho vai ter rapaziada se você está vendo o vídeo até agora bora voltar para ali se você está vendo o vídeo até agora não se esqueça de deixar seu like no vídeo compartilhe esse vídeo com seus amigos também que ajudem muito nosso canal mais um mil de vídeo aqui nosso canal Samuca FZ aqui do interior do Piauí eu sempre estou trazendo vídeo diversificado muita gente me pergunta se eu gravo vários vídeos aí diferentes e tal é isso aí eu gravo sempre vídeos diversificado aqui no canal é vídeo de pesca motovlog bike vlog um box também quando chegar algum produto da China e por aí vai bora ver se a gente pega o último peixe aí mais um camarão camarão e na hora que balancha na hora que bate estou vendo um corrolzinho ali outro corrol aqui tentar pegar esse aqui primeiro vou vir com a peneira de lá vou baixar ela aqui parece que já foi embora granada já foi já foi e pesca de corrol difícil hoje difícil mas não é impossível encontrei outro aqui encontrei um pequenininho aqui droga o bicho é ligeiro demais peguei um médio outro minúsculo aqui veio junto minúsculo e um mais ou menos minúsculo aqui botar os dois dentro da vasilha do aquário seleção aí de corró olha aí tá pesada olha aí tem peixe tem que ter uma piaba um corró ou quer dizer vários corros camarão acho que tem mais de três não sei como é que eu vou criar esses camarão acho que eu vou tentar fazer uma divisória lá ficar bacana vou tentar pegar isso aqui esse aqui não foi não eita o mosquito tá entrando no meu nariz aqui meu pai do céu até agora a gente já pegou só vou errar mais praquele lado ali bora lá a gente já tá voltando mesmo vou tentar pegar mais algum desse lado aqui se você tá vendo o vídeo até agora não se esqueça e deixar seu like no vídeo deixe seu comentário que ajuda ele muito aí nosso canal eita oh bichão tá descansando aí dormindo isso aqui é raiz tu é doido do tamanho do bichão aí só de boa comendo mosquito outro ali atrás grandão se dá pra ver olha o grandão aí que boa aqui até tem algum peixe tem um ali corró tem um ali dando bobeira na beira esse aqui vai ser o chave de ouro pra fechar a pesca se não tiver saída se não tiver saído esse cara saiu saiu não lá e foi nada aqui sabe o que é nada com nada tem um litro ali pessoal deixaram um litro lá rapaz pessoal são demais preservação do ambiente aí tá fraco ser humano é o primeiro opa aqui um pequeno um pequeno um pequeno que vai pra aquário será tentar pegar ele aqui pronto esse aqui é seu pra fechar com chave de ouro aí nossa pesca bora 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 a macinha tá chamando ali fechando com chave de ouro pesca concluída e é isso aí rapaziada não se esqueça de deixar o like no vídeo mais um humilde vídeo de pesca aí concluído levar esses peixes pra casa tentar adaptar eles lá no aquário e é isso aí até o celular descarregou a câmera tá filmando o celular descarregou agora ligar aqui a lanterna calma aí calma aí calma aí droga o celular caiu dentro da o celular caiu dentro da vasilha com água meu pai do céu desliga logo ele tá lasqueira o celular o celular caiu dentro da vasilha com água água meu pai do céu e é isso aí rapaziada tamo junto não se esqueça de deixar o seu like no vídeo eu espero que meu celular aguente a gente tá indo aqui agora pra casa a macinha tá ali no ponto me gritando e mais um vídeo de pesca aí opa mais um vídeo de pesca aí concluído no nosso canal tamo junto até a próxima deixe seu like deixe seu comentário e fui galera fui 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 tomara que meu celular volte a funcionar normalmente se inscreve no canal não se esquece que se inscreve no canal não se esquece que o container e quando eu surpre cybersecurity K eu caminho e a Obrigado.